Como já pensavam os gregos, tudo tem uma combinação única de ar, fogo, água e terra. Essa história é sobre como o que está aqui influencia o que está ao nosso redor. O que está aqui? A terra é um milagre e tudo o que tem dentro dela também. Não tem jeito, tudo está interligado. A questão é, vamos fazer disso algo para o bem ou para o mal? Essa é a década do maior desafio que a humanidade enfrentou. Esse é um momento único da história da humanidade que vai decidir se nós vamos estar aqui para contar essa história daqui a 200, 300 anos. Nosso inconsciente sabe para onde ir. Resta saber se iremos segui-lo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.